Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Fersugano novamente e hoje nós vamos continuar a leitura do livro A Cura do Ressentimento do Padre Léo. Nós estamos fazendo a leitura de cada capítulo e conversando, fazendo os comentários ao final desses capítulos e hoje nós estamos encaminhando aí para... está faltando quanto? Vamos ver. Uns três capítulos, gente, para a gente finalizar esse livro e com muito carinho a gente vai ler hoje o capítulo 17, Paz Interior. Uma ótima leitura a todos. Quando teimamos em achar culpados para os nossos problemas, concedemos a eles o poder de controlar e dominar todas as nossas emoções. Só que nem sempre esses culpados sabem do poder que lhe delegamos. Imagine uma criança que tivesse na mão o controle de um avião de verdade, achando que fosse um avião de brinquedo. Imagine esse avião cheio de gente, pois o estrago que nós nos provocamos quando elegemos os culpados para nossas derrotas está exatamente na mesma proporção. A pessoa nem sabe que nós a elegemos. das vezes, não está nem aí para nós. Sabe por que tudo isso acontece? Porque como um encardido não pode ser dono do nosso coração, eles se contentem em alugá-lo por um preço bem barato. O apego ao passado e a lamúria contra os outros, quando ficamos mais tempo olhando para trás do que para a frente, é sinal de que já faz tempo que nosso coração está alugado. Quando mora em nosso coração como inquilino, o encardido nos faz ficar mais tempo ligados ao pior que já nos aconteceu. Com isso, culpados, culpamos o passado pelos problemas do presente e não nos encaminhamos para o futuro. Somente pelo perdão experienciado, temos condições de promover uma ação de despejo para esse infeliz inquilino que vem nos alugando por preço tão baixo. É importante ressaltar que o perdão não é uma opção, uma ação de esquecimento. Perdoar não é esquecer. Uma coisa que não se deve fazer de imediato é esquecer. Pois aí existe a real possibilidade de o ressentimento aparecer. Perdão não é negar as experiências negativas e dolorosas. Elas aconteceram e nos feriram. Perdão é assumir a verdade de que, não importa o que aconteceu, eu não quero entregar o domínio de minha vida nas mãos de ninguém que não seja Jesus Cristo. Jesus nos ensina que não devemos tentar ficar descobrindo porque algo de ruim nos aconteceu. Isso não adianta nada e só piora tudo. O que podemos e devemos perguntar é para que isso nos aconteceu. O que podemos aprender com o que nos aconteceu, inclusive as coisas negativas. Depois da cruz de Jesus, não existe mais nenhuma situação da vida humana que não possa ser redentora. O pior mal em Cristo pode se tornar um caminho de bem e até um bem. O mal nunca vem de Deus, mas pode nos conduzir a ele se tivermos a coragem de rever nossa história à luz da paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de Jesus, eu posso sentir paz interior agora. Não importa o que me acontece no passado, o que me aconteceu. A paz que Jesus inaugurou com seu sangue na cruz, lá em Efésios 2, de 14 a 22, é possível de ser vivida e experienciada no momento presente. Quando perdoamos alguém e acolhemos o perdão em nosso coração, passamos a concentrar nosso coração nas coisas boas da vida e não naquilo que não presta. Quando expulsamos o inquilino encardido do nosso coração, retomamos domínio sobre ele, que somente quando somos donos de nosso coração, podemos oferecê-lo a Jesus para uma verdadeira operação de cura e restauração. Diga-se de passagem, este é um dos objetivos do encardido ao alugar nosso coração, impedir que sejamos donos dele e ofereçamos a Jesus. Sua grande meta é impedir que livremente acolhamos a salvação que nos é oferecida gratuitamente por Deus. Mesmo que tenha estragado nosso passado, ao perdoarmos quem nos ofendeu, estamos determinando que agora ele não poderá estragar nosso presente nem nosso futuro. Perdoar é tirar o poder que delegamos ao outro quando nos ofendeu e machucou. Perdoar o outro é ser livre. Eu perdoo o outro para me tornar livre. Aí está a raiz da paz interior. Ninguém será feliz enquanto não aprender a enfrentar seus problemas com maturidade e serenidade. A pessoa que facilmente fica melindrada nunca será feliz, pois nunca terá a paz interior. Aliás, a paz não chega a ser nem parente do sossego. Paz não é a ausência dos problemas, é saber superá-los e não permitir que a raiva invada nosso coração. Paz é não permitir que os ressentimentos se deitem em nossa cama. Existem situações que nos machucam, mas precisamos nos convencer de que Deus está realizando algo muito bonito em nossa vida. Quando nos convencemos de que Ele está no comando de nossa vida, temos tranquilidade suficiente para superar os conflitos, vencer os obstáculos e ainda tirar algo bom daquilo que nos aconteceu. Mas é muito importante entender a diferença fundamental entre paz e sossego. As coisas podem até nos tirar o sossego e a tranquilidade. Jamais poderão tirar nossa paz interior. O sossego vem de fora. A paz brota do coração. O sossego depende de fatores exteriores. A paz é fruto de uma adesão pessoal ou projeto de Jesus Cristo. Por isso, sem Ele não existe nenhuma possibilidade de paz. É importante que essa diferença fique bem clara para não cedermos a tentação quando um problema qualquer tirar nossa tranquilidade. Se confundimos tranquilidade com paz, achamos que o problema tirou nossa paz. Tranquilidade é não perder o controle do problema. Paz é não perder o problema. Existe uma reação de raiva que é perfeitamente natural, mesmo em cólera, apesar da cólera, da raiva, da ira. Não pequeis. Muitas vezes, nos sentimos ofendidos e magoados e não devemos ficar com medo de mostrar, ao menos para aquelas pessoas que são próximas, que estamos tristes, ofendidos e magoados. Se não podemos tirar nossas máscaras sociais dentro de nossa casa ou de nossa comunidade, não entendemos nada sobre vida fraterna e familiar. Todos nós temos necessidade desse espaço sagrado onde podemos ser nós mesmos, sem o medo e a preocupação de que alguém esteja nos observando ou julgando. Ninguém conseguirá ser feliz enquanto viver se escondendo ou se policiando. Mas dia menos dia, aqueles que convivem conosco acabarão nos conhecendo a fundo. Ou isso acontece de modo maduro e equilibrado, ou acontecerá do pior modo possível. Como é terrível se esconder. Ninguém se esconde de si mesmo, nem de todas as pessoas por muito tempo. Um dia a coisa virá à tona. Se não podemos nos mostrar, acabaremos por nos refugiar numa caverna íntima, psicológica e desequilibrada. Jesus se colocou como referencial de amor, não para nos levar ao aniquilamento de nosso amor próprio, mas para permitir que nos amemos de modo equilibrado e sincero. Precisamos aprender a assumir os dessabores com naturalidade. Algo pode até ser dolorido, mas ser perfeitamente normal. As críticas podem machucar nossa sensibilidade, mas precisam ser assumidas com serena maturidade. Do contrário, nos tornamos vítimas do melindre. Qualquer coisinha já ficamos emburrados, enfesados e amoitados em nós mesmos. Quando perdemos a paz com aquilo que falam sobre nós, é sinal de que concordamos com o que falam ou sabemos que aquilo é uma verdade que estamos tentando esconder. Se tivermos serenidade quanto ao que somos, acerca de nossas falhas e de nossas potencialidades, não perdemos a paz. Podemos até ficar chateados no momento, isso é perfeitamente natural, mas não podemos perder a paz. E quando o que falam de nós for verdadeiro, é sabedoria colher isso com um estímulo para mudarmos o que precisa ser mudado. Outra coisa importante para a cura do ressentimento e até mesmo para evitar que ele se instale em nosso coração, é não pensar que precisamos sempre ter razão acerca de tudo, nem sempre temos razão. Por isso, não precisamos ficar brigando quando alguém nos questiona ou interpela. Não precisamos ficar nos defendendo ou defendendo nosso ponto de vista. Quando queremos nos defender a todo preço, perdemos a paz porque nos sentimos forçados a argumentar até as últimas consequências. Daí nascem muitas brigas, contendas e discussões. Para vivermos bem, devemos nos convencer de que não precisamos ter sempre a última palavra. Não devemos ter medo de dar razão ao outro. E se não for coisa muito séria, mesmo quando o outro não tiver toda a razão, talvez ele precise de um reforço positivo. Talvez a única coisa que falta para que ele mude de opinião e de vida seja nossa caridade, nosso acolhimento. O mais importante é não perdermos tempo nem a paz com discussões idiotas. Alguém já disse que ninguém tropeça em montanhas. Ninguém briga por coisas sérias. Quando temos um problema sério, nós nos unimos para resolvê-lo. Brigamos por picuinhas, por bobagem, os que alimentados pelo encardido acabam por se transformar em grandes inimizades e conflitos. Infelizmente, muitas e muitas vezes nos permitimos um espírito de discussão, brigas e contendas, que geram agressividade e rixas permanentes. Esse é um ambiente muito propício para a gestão do ressentimento. Também nessas situações é preciso aprender com Jesus. Não discutir nunca. Diante da possibilidade de uma briga, precisamos ter a coragem de nos afastar, de diminuir o tom de fala, de dar o braço a torcer. Disse Jesus. Abre aspas. Fecha aspas. Fazer uma pausa para uma água. Enquanto isso, a gente pensa um pouco sobre o que a gente leu até aqui, tá bom? Toma a água de vocês aí também. Obrigada pela pausa. Jesus tinha plena consciência acerca de si mesmo, de sua missão e da verdade que possuía. Por isso mesmo, ao ser agredido, nos ensina o que fazer nessas situações. Abre aspas. Encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-se fora da cidade. E conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade. E queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Essa passagem está lá em Lucas 4, 28 a 30. E o Padre Léo continua aqui. Jesus não tentou argumentar com aquele grupo enfurecido. Só saio daqui depois de provar que sou eu mesmo, filho de Deus. Pois está em jogo a salvação de vocês. E eu vim ao mundo para salvar e não para condenar vocês. Não sairei daqui porque minha missão é maior. E não existe nada neste mundo que poderá impedir-me de cumpri-la. O que adiantaria Jesus tentar argumentar se seus comentários estavam incolorizados e prontos para cometer um assassinato? Essa é a experiência que precisamos aprender a fazer para não perdermos a paz interior. Quando aceitamos uma provocação de alguém é sinal de que nos nivelamos. Ficamos do tamanho que a pessoa nos deixou com suas palavras amargas e tristes. Jesus nos levanta e nos ensina como nos levantar. Para manter a paz interior é preciso muito mais do que algumas pistas psicológicas. É necessário ter o coração curado. A cura interior vai nos revelando quem somos. Vai nos mostrando que não precisamos ficar provando nada para ninguém. Basta sabermos com humildade e serenidade diante de Deus e diante de nós mesmos quem somos de fato. A cura interior vai nos ajudando também a mudar tudo aquilo que em nós precisa ser mudado. Para não permitirmos que pequenos dissabores se transformem em ressentimento, precisamos aprender a gerir nossa raiva. Todos nós temos ou já tivemos raiva. E quando não aprendemos a lidar com ela, ela acaba nos controlando e impedindo o nosso crescimento. Se deixarmos o ódio e a raiva nos controlam, provocam ansiedade e complexos de culpa. Pela oração de cura interior, aprendemos a lidar com a raiva e até conseguimos transformá-la em algo benéfico. Mas quando não é bem compreendida, devemos salientar. Ela pode se transformar num grande problema emocional, espiritual e até físico. Quando a raiva vira ressentimento, é o começo do fim de qualquer relacionamento. Muitos casamentos acabaram exatamente porque um dos dois, ou os dois, conservaram ódio ou rancor no coração. Já sabemos que o ressentimento não é fruto de uma escolha nossa. Ninguém resolve ficar ressentido por essa ou aquela razão. Quando menos esperamos, estamos nos percebendo ressentidos com algo ou com alguém. Eles chegam ao nosso coração a partir de fatos, de situações ou até mesmo de sentimentos que não foram assimilados. Se humanamente falando não existe nenhuma solução verdadeiramente eficaz para a cura do ressentimento, com a vinda de Jesus, essa possibilidade passou a existir. Com Jesus descobrimos que Deus não nos destinou, abre aspas, para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros. Fecha aspas. E o Padre Léo continua. Jesus assumiu todo o ressentimento da humanidade e o aniquilou na cruz. Ele é aquele que tira o pecado do mundo, pois foi feito pecado para transformar a maldição da cruz na graça da redenção de todos e de cada um de nós. Em Cristo, somos mais do que vencedores de todo o ressentimento e de tudo aquilo que o provoca. Quando confrontamos nosso ressentimento com Jesus, será sempre seu amor misericordioso que vai triunfar. Nele, podemos vencer o ressentimento e todas as suas causas e consequências. Mas não podemos brincar com coisa tão séria como o ressentimento. A Bíblia não esconde o que a raiva transformada e alimentada pela inveja foi capaz de fazer. Caim matou seu irmão Abel. Isaú manifestou uma fúria terrível contra seu irmão Jacó. Simeão e Levi, para lavar a honra da irmã, foram capazes de uma vingança pior do que a ofensa sofrida. Jesus nos ensinou que o ressentimento é a raiz do homicídio. E São João nos ensina com todas as letras, abre aspas, quem odeia seu irmão é assassino. Fecha aspas Do mesmo modo que não esconde os perigos do ressentimento, a Bíblia nos mostra também como a inimizade, presente desde o início da história da humanidade, é capaz de gerar mortes, conflitos, brigas e desgraças. A causa de tudo isso é o pecado, que transforma toda oposição em ódio, inimizade e violência. O único jeito de vencer todas essas situações é tomando posse do perdão de Deus em nossa vida. E a partir dessa experiência procuramos ser canais de perdão para o mundo. Perdoar não significa viver na ilusão de que exista um mundo ideal, sem problemas e sem conflitos. Jesus nos ensina que apesar de tudo isso, é possível sermos felizes, desde que não permitamos que os problemas nos vençam. E assim termina aqui mais este capítulo. Eu quero pedir para você um pouquinho de silêncio. Se quiser, você pode até tomar um pouco da água aí, e eu já te explico o porquê que eu estou sentindo isso em te falar. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu não queria transparecer aqui o copo d'água ao lado por nada, sabe? Simplesmente porque eu queria cortar mesmo esse momento aqui. De vez em quando, quando acontecem alguns ruídos externos aqui, eu acabo cortando mesmo. Mas, geralmente, eu trago o copo d'água e eu vi um simbolismo muito forte nisso, sabe? O símbolo de tomar a água ou esse momento tão importante na nossa vida que é se hidratar tomando água. E, sabe, está vindo aqui na minha mente que a palavra de Deus é como água, sabe? Que entra no nosso organismo e vai revitalizando, vai hidratando, vai limpando o nosso organismo e vai nos libertando de coisas, sabe? E vai dando um novo sentido para a nossa caminhada, para a nossa vida. Responde para mim aí no seu coração ou até aqui nos comentários. Você já precisou perdoar alguém? Ou mais de uma pessoa? Como é que você tem feito para resolver isso dentro de você? Porque aqui, no livro do Padre Léo, A Cura do Ressentimento, ele fala sobre... Que o perdão não é esquecer, né? Pelo contrário, a gente precisa se lembrar de que o perdão ele vem para nos libertar e a gente se lembra do que aconteceu, mas a gente resolve não se sentir preso àquilo que nos aconteceu. E aí, esse perdão que vem de Deus é como se fosse essa água que a gente toma e vai nos purificando, vai nos acalmando e vai aniquilando o pecado e não deixando com que o pecado nos aniquile. Ao invés de tomar o veneno, que é a própria falta de perdão, que a gente consiga tomar o perdão, a água, para que a gente possa nos libertar e libertar o nosso coração, purificar o nosso coração. Eu nunca pensei que fosse fácil perdoar. Tem pessoas que falam Ah, eu perdoo, é fácil. Eu conheço pessoas assim, sabe? E eu admiro bastante porque a gente não sabe o que aconteceu, né? Com essa pessoa, a gente não tem noção, mas se essa pessoa libera o perdão rápido e consegue viver livremente, isso é muito bom. Eu ainda não cheguei nessa plenitude toda. Eu concedo o perdão, mas ainda assim eu acabo ressentindo em algumas situações, tanto até pela minha vida, o desenrolar das minhas situações, né? Mas eu sempre deixo muito claro para Deus que eu quero perdoar, que eu perdoo e que eu quero continuar sempre melhorando isso na minha vida. Então, é uma sinceridade muito forte assim do meu coração, sabe? Eu conheço pessoas que, dependendo do que acontecer, fala chega, não estou nem aí não, porque a pessoa se vai para o outro lado, né? E tem pessoas que falam, não, imagina, liga não, né? E eu fico pensando, meu Deus, né? Os dois extremos ali é... aparentemente são fáceis de resolver, mas e você? O que você acha, né? Como é que você lida com isso? Vou ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo. Um super abraço e até mais. Deixe seu like e se inscreva no canal. Agradeço de coração. Tchau! Tchau!